E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do GearShift ou GearCube 2x2. Esse tutorial aqui vai ser dividido em quatro etapas, que são primeiro resolver um lado, depois resolver duas peças do segundo lado, depois resolver um canto pequeno do outro lado e depois resolver o último canto grande. Vou lá começar embaralhando. Essa parte é bem fácil, né, essa parte do começo, que é resolver um lado. E a segunda parte também é bem fácil, que é resolver dois cantos do primeiro. O que complica bastante, que bastante gente não consegue resolver, são os dois últimos cantos. Mas também é bem fácil, eu vou ensinar nesse vídeo aqui. Mas antes de eu ensinar, eu pedi pra você deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. O My Touch já tá bem misturado aqui. Primeiro aqui eu vou tentar, eu vou girar aqui até fazer dois cantos certos. Aqui já tem dois que é certos, mas esquece esse aqui. Vou fazer um aqui. Ó, esse aqui... Tocou aqui o celular. Continuando aqui, ó, aqui eu já fiz. Imagina que eu fiquei girando aqui, tô girando aqui... Sempre pra um lado, né. E fez... Fez dois aqui. Agora eu posso voltar aqui. E do lado... Do outro lado, você vai abrir aqui. Fez dois desse lado. Você vai abrir... Assim. Dividindo esses dois aqui. E vai... Girar até essas duas ficarem... Batendo. Pronto. Agora eu vou fechar. E ficou essa camada certa. Se eu tivesse ficado aqui em cima três, quando eu fiz a primeira, não faz mal. Você só abre um lado que tem... Deixa duas separadas. Duas certas separadas. E é isso. Se ficar as quatro, já pula essa etapa. Vamos lá pra cá. Você vai abrir separando o lado certo e o lado errado. E vai... Fazer duas ficarem... Certas. Assim. Duas ficaram certas. Agora... Que vem as duas últimas etapas, que são as mais difíceis. Só que mesmo assim, não são tão difíceis. Primeiro eu vou arrumar isso aqui. E pra isso, eu tenho que lembrar de duas coisas. Primeira... É quantas... Quantas vezes ela tem que girar. E segunda... É em qual sentido. A primeira... Eu vou ver aqui. Quantas ela tem que girar. Essa engrenagem aqui. Essa ponta da engrenagem tem que vir pra cá. Então é uma vez. Pula pra cá. Uma vez. E o sentido... Esse aqui. Anti-horário. Horário. Anti-horário. Então eu vou abrir assim, ó. Vou deixar ela aqui na frente. Embaixo e na direita. Na frente. Embaixo. E na direita. Direita. Assim. Do jeito que tá aqui. E vou abrir a frente. Separar a frente. De trás. E vou girar ela. No sentido que ela tem aqui. Que é anti-horário. Fechou aqui. No sentido que ela tem aqui. Que é anti-horário. Assim. Até essa aqui. Completar uma volta. Que é o número que a gente gravou. Se aqui fosse dois. Ia ser até essa aqui. Girar duas voltas. Fazer aqui. Vou girar assim. No sentido que ela tem aqui. Tem aqui no anti-horário. Então eu tô girando aqui no anti-horário. Até essa daqui. Dar uma volta completa. Deu uma volta completa. Eu fecho. E abro. Aqui na direita. E giro. Continuo girando. No sentido que ela tem que ir. Até essa aqui. Dar mais uma volta. Deu mais uma volta. Essas três aqui. Vão ficar certas. E eu abro aqui em cima. E agora girando essa aqui. Uma vez também. No sentido que ela tem que ir. Que é anti-horário. Aqui ficou certa. E essa aqui de baixo. Ficou certa. Agora vamos pra grande. É a mesma coisa. Tem que ficar aqui na direita. Embaixo. E na frente. Vou contar quantos que ela tem que vir. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Tem que vir quatro vezes. Só que agora vai ser dividido por dois. Nesse grande aqui. Dividir por dois. Vai dar. Dois. Então. Essa daqui vai ter que girar duas vezes. Certo? Vou abrir aqui na frente. É anti-horário. Assim né. Contei pra cá. Um. Dois. Três. Quatro. Anti-horário. Pra cá. Então essa aqui vai ter que girar duas vezes. Um. Dois. Fecho. Abro. Na direita. No sentido que ela tem que ir. Anti-horário. Eu giro. Até dar duas voltas. Uma volta. Duas voltas. Igual ao outro caso. As três ficaram certas. Fecho aqui. E abro em cima. Essa aqui agora. No sentido que ela tem que ir. No sentido que essa aqui tinha aqui. Que é anti-horário. Ela vai dar duas voltas. Uma volta. E duas voltas. E tá resolvido. O. Gear Cube. Dois por dois. Gear Shift. Como você queira chamar né. Tá resolvido. E aquele movimento que eu tinha falado né. Aquele movimento do. De girar aqui. No sentido que ela tem que ir. É só prestar atenção no sentido né. Que ela vai. A primeira é aqui. Olhando pra essa. A segunda também aqui. Olhando pra essa. E a terceira. Essa aqui. Olhando pra essa também. Lembrando. Essa daqui. Número de vezes que ela tem que girar. E essa aqui. Número de vezes que ela tem que girar. Dividido por dois. Esse foi o tutorial. Se você gostou. Não se esqueça. Não se esqueça. Gostei. Não se esqueça. Não se esqueça de deixar o gostei. Inscrever no canal. E compartilhar com os amigos. É isso. Tchau.